Música Todas as regiões de Portugal Continental e a Ilha da Madeira apresentam hoje risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Segundo o Instituto, todas as regiões do continente e a Ilha da Madeira estão em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro ultravioleta, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol. A Comunidade Intermunicipal Viseu de Olafões apresentou através do programa Valorizar uma candidatura a fundos comunitários para a criação da chamada Ecopista do Voga. O objetivo é ligar o atual traçado da Ecopista do Dão até aos limites do Conselho de Oliveira de Frades com severo de voga. O investimento previsto é superior a 3 milhões de euros e a candidatura conta mesmo com o apoio do Turismo do Centro e da própria Secretaria de Estado do Turismo. O percurso terá cerca de 55 quilómetros de extensão percorrendo os Conselhos de Viseu, São Pedro do Sul e Oliveira de Frades. No que a São Pedro do Sul diz respeito, depois de concretizada a primeira fase que liga Negrelos à Alameira, fica a faltar, por um lado, o troço entre Alameira e o limite do Conselho com Vosela e, por outro, a ligação entre Negrelos e o limite com a União das Freguesias de Fatunços e Figueiredo das Donas, também no Conselho de Vosela. Em declarações alofões, Pedro Mouro, vice-presidente da Autarquia São Pedrense, fala-nos das mais-valias que podem advir desta obra e avança também com novidades para o troço já criado em São Pedro do Sul. Segundo o Pedro Mouro, a curto prazo, a Autarquia irá concessionar um bar de apoio que ficará situado junto à antiga estação da CP. Paralelamente, o município irá disponibilizar um serviço de bicicletas, já que é o desejo, e serão também instalados novos sanitários junto ao percurso. O vice-presidente acredita que esta candidatura de ecopista tem tudo para ser aprovada, estimando que o início das obras possa ocorrer já em 2018. A comunidade intermunicipal Viseu de Alofões, em conjunto com os municípios de Viseu, São Pedro do Sul, Vosela e Oliveira de Frates, submeteram ao programa Valorizar uma candidatura com grandes probabilidades, eu diria, com quase certeza de aprovação, porque também foi uma ação concertada com o Turismo do Centro e até com a própria Secretaria de Estado do Turismo, no sentido de aprovarmos o traçado da ecopista do Volga que falta nestes quatro municípios, isto é, desde Viseu até ao limite de Oliveira de Frates, quando se vê de Volga, e que vai permitir ligar a ecopista do Dão à do Volga, depois a se vê de Volga e a obrigaria, no fundo, será talvez a maior ecopista da Europa, uma das maiores ecopistas da Europa, certamente a maior de Portugal, e esperamos no próximo ano já ter o início das obras, estamos a falar num projeto de quase 3,5 milhões de euros, de quase 70 quilómetros, aqui só na parte do Volga, e que irá, no caso de São Pedro do Sul, completar o traçado da ecopista que falta, isto é, o resto que falta entre as termas e o limite do concílio com Volzela, e o resto que falta entre o Negreus e o limite do concílio também a norte. E, portanto, é um projeto que, após a aprovação, será liderado pela Comunidade Intermunicipal de Almafões, também por parte da antiga, da REFER, todos o traçado da antiga linha do Volga irão passar para o domínio da Comunidade Intermunicipal de Almafões, para que assim possamos ali fazer as obras, isto é, irão ser feitos contratos de comodato de longa duração para assim, diz eu o D. Almafões, para que a mesma possa ter o uso da antiga linha do Volga, e, portanto, estão criadas as condições para que tenhamos aqui uma oferta turística de referência, esta oferta turística irá ser envolvada na rede de ecopistas europeias, há uma carta verde de ecopistas onde esta também irá lá estar consagrada, e, portanto, as expectativas são elevadas de que, aliás, nós temos aqui o exemplo em São Pedro Sul, com o traçado que nós já fizemos, é um sucesso, nós costumamos ter pessoas lá, e poderíamos ver isso todos os dias, porque temos pessoas desde a 7 da manhã até a 1 da manhã, todos os dias as pessoas ali a caminhar, e, portanto, este é o passo seguinte, é um passo gigante, permite às pessoas poderem, já de seguida, no limite, entrar na ecopista em Severo de Volga, dar a volta até Viseu e ir até Santa Comadão, portanto, é uma mais-valia, é uma oferta turística essencial, é um produto turístico cada vez mais procurado. Paralelamente também, e já de imediato, no troço já existente, nós vamos concessionar um bar junto à Avenida da Estação, e vamos também proporcionar aluguer de bicicletas, para que as pessoas possam ter também esta resposta, e vamos também criar ali algumas casas de banho pública, porque a adesão e o movimento que está ali gerado merecem essa atenção, e, portanto, são os passos imediatos no traçado que já existem, são esses mesmos. Sra. Doutor, falamos há pouco dessa versão desses contratos de comodato que vai haver entre a Redeféria e a CID, no que diz respeito às obras-artes, nomeadamente as fontes, os túneis existentes neste traçado. Alguns deles carecem de intervenção, e imediata, porque têm alguns problemas, a CID, o que é que vai ficar a ser da intervenção? Não, é uma pergunta pertinente, porque essas mesmas obras-artes estão consagradas nesta nossa candidatura, Foi o nosso compromisso. A FER cede, no fundo, o traçado à CIM visa o D. Lafões e nós consagramos essas obras de arte, por acaso no nosso Conselho temos algumas, mas há outros que têm em termos de intervenção ou de custo de intervenção um valor mais elevado, mas estão consagradas também nesta candidatura da CIM e, portanto, se for aprovada na sua totalidade, as intervenções nessas obras de arte, pontos, túneis, etc., serão efetuadas. Isto trata-se de uma ecopista, não é propriamente uma ciclovia. Em termos do traçado que vai existir neste espaço que está aí a construir, vai haver muitas diferenciações em si, vão tentar conseguir uma uniformização? Nesta primeira fase, nós temos algumas zonas em que, para já, por exemplo, não haverá, nas zonas não tão urbanas, digamos assim, não haverá piso retuminoso. Iremos usar o traçado, no fundo, que existe, ser compactado, criar barreiras de segurança, drenagens e ser vedado, como existe aqui, já neste nosso troço. E depois, nas zonas, digamos, mais urbanas, a responsabilidade será de cada município em melhorar o piso, em colocar iluminação, em colocar algum mobiliário de apoio e a própria sinalética. E, portanto, são estas opções que depois poderão ficar à posteriori. Mas, para já, será mais compactar o piso existente, vedar, criar condições de segurança para que não haja, como existe agora em alguns locais onde passam, por exemplo, suas bicicletas, onde há riscos de passarem tratores ou de cruzar contratores e mesmo carros. Portanto, essa parte será toda feita. E depois, como eu disse, nós temos aqui o nosso exemplo em São Pedro Sul e Termas que cooptamos por um tipo de piso, que é idêntico, por exemplo, ao que existe em Seve de Boga e também é idêntico ao que existe na Copista do Dau, mas, em zonas não tão urbanas, não será, ou a candidatura não será tão dispendiosa, no sentido que possa ter também, por exemplo, piso dominoso. Paralelamente a esta candidatura, e no nosso caso concreto, e sobretudo para a parte da Copista já existente, mas temos aprovada já uma candidatura para a própria sinalética, isto é, para que possamos, em alguns pontos da cidade e das termas e, na entrada e saída da Copista, colocar alguma sinalética de referência, porque também faz falta, nesta altura, para que quem não é, sobretudo cá, possa saber os locais de entrada na Copista. Pedro Mouro, vice-presidente da Autarquia de São Pedro do Sul, a propósito desta candidatura da Comunidade Intermunicipal Viseu de Olufoes para a construção da Copista do Voga, traçado que vai ligar a atual Copista do Dau ao limite do Conselho de Oliveira de Frados com sever de voga, num investimento previsto de mais de 3 milhões de euros. A Comunidade Intermunicipal Viseu de Olufoes anunciou ontem a abertura de um concurso público no valor de 500 mil euros para a implementação da rede de percursos de natureza que contempla a aquisição e instalação de sinalética. Em comunicado enviado às redações, acima Viseu de Olufoes informa que o lançamento deste concurso público surge no âmbito do projeto Produtos Turísticos Integrados da Região Viseu de Olufoes candidatado ao Programa Operacional Regional do Centro, Centro 2020. O projeto visa realizar intervenções de qualificação e sinalização de um conjunto de percursos pedestres contribuindo para a sua valorização, divulgação e melhoria das condições de visita. Na nota, acima Viseu de Olufoes destaca ainda a aposta na criação de um produto compósito de turismo de natureza associado aos percursos pedestres, ecopistas e subidas épicas. São notáveis os esforços da acima Viseu de Olufoes no desenvolvimento do Plano Estratégico de Turismo de Natureza e prova disso foi a candidatura já submetida ao Programa Valorizar para a ecopista do Voga. A transformação da antiga linha ferroviária do Voga vai custar 3,3 milhões de euros e vai associar-se aos cerca de 50 quilómetros da ecopista Dudão passando o território a ter uma das maiores ecopistas da Península Ibérica. Este produto compósito de turismo de natureza permitirá a estruturação de produtos turísticos de itinerância com a duração de dois ou mais dias, sendo possível de integrar outros recursos, como sejam o do turismo cultural ou patrimonial, bem como envolver os diversos operadores privados do território. Destaca. De acordo com o secretário-executivo da CIMA, Viseu de Olufoes, Nuno Martinho, com o lançamento desta empreitada, dá-se início à execução de uma candidatura intermunicipal dos produtos turísticos integrados, cujo investimento global ascende a mais de 1,8 milhões de euros. Já são conhecidos os candidatos da CDU, com ligação democrática unitária, à Câmara e à Assembleia Municipal de Castro Dair. Sim, o primeiro candidato à Câmara Municipal de Castro Dair trata-se de Isabel Pires Souto, natural de Castro Dair, 47 anos, professora, secretária da Direção Nacional da Confederação de Pais e presidente da Assembleia Geral da FRAP Viseu. E ainda presidente da Assembleia Geral da Associação de Pais do Grupamento de Escolas de Castro Dair, dirigente do Sindicato dos Professores da Região Centro, candidata à Assembleia da República nas últimas eleições legislativas e é membro do Conselho Nacional do Partido Ecologista Os Verdes. Como primeiro candidato à Assembleia Municipal de Castro Dair, surge o nome de Nice Alexandra Brás, natural de Castro Dair, 40 anos, desempregada, exerceu diferentes momentos, cargos de gerência e destabilizamentos comerciais ligados à hotelaria e à restauração em Castro Dair. Trabalhou como empregada de Balcão, em papelaria, é ativista das causas ecologistas, de defesa do ambiente e das melhorias. É candidata como independente na lista da CDU. Quarto lugar no dia de hoje, a partir das 8 da noite, no recinto das festas do Castelo em Vosela, à sessão de apresentação do Constálica Rally Vosela 2017. A quarta edição da prova vai para a estrada a 16 e 17 de setembro, construída numa base compacta e com algumas novidades, em que se espera uma participação maciça de equipas. Para a prova Voselense estão confirmadas especiais de suster a respiração, sobretudo pela espetacularidade que evidenciam e podem vincar o sucesso dos pilotos, tratando-se de uma prova que já é conhecida por uma imagem de marca e uma referência no panorama dos esportes motorizados na região centro do país. Tudo está a ser preparado ao pormenor para que possa ser reunida uma lista bem refugiada para um rally excelente e interessante, em que o objetivo passa literalmente por elevar a competitividade. Como já é hábito, o parque de assistência será edificado no interior das instalações da empresa Constálica. As candidaturas para o concurso de vestidos de chita da Feira de São Mateus de Viseu estão abertas até o dia de amanhã, estando previstos apoios à produção para todos os candidatos. Podem candidatar-se amadores ou profissionais da área do estilismo e da moda, de forma individual ou coletiva, para desenharem e executarem modelos de vestidos maioritariamente produzidos com recurso ao tradicional tecido de chita, ainda que com a possibilidade de recorrer a acabamentos e adornos noutros materiais, explica a Autarquia Viziense. Este concurso surgiu na programação da Feira nos anos de 70, tendo o município e a Viseu Marca recuperado a tradição em 2016. O concurso está marcado para a noite de 20 de agosto. A Feira de Tradições, o ciclo da Lada Nave, realiza-se este fim de semana em Alvite, no Conselho de Moimenta da Beira, que durante dois dias vai regressar ao passado. Segundo a Autarquia Local, trata-se de uma oportunidade única para reviver tradições e costumes, provar a gastronomia local e conhecer o artesanato típico desta freguesia e também da região, que é, a este nível, uma das mais ricas e genuínas. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom prometeu ontem que os trabalhadores vão continuar a lutar, admitindo o mesmo recurso à nova greve, caso os direitos e postos de trabalho continuem a ser postos em causa. Depois de um plenário que decorreu ao longo de três horas, os trabalhadores concentraram-se à entrada das instalações da PT de Viseu com uma tarja onde se podia ler. Os trabalhadores da PT reclamam que o governo impeça a destruição da PT Portugal. No desporto, a União da Madeira, da 2ª Liga Portuguesa de Futebol, anunciou ontem o empréstimo do médio madeirense João Camitana ao Sinfães do Campeonato de Portugal. O jovem de 22 anos foi cedido ao Sinfães até ao final da época, depois de ter alinhado em 18 jogos na época passada. João Camitana dividiu a sua formação entre o Marítimo, o Futebol Clube Porto, o Padroense e Nacional, tendo como sénior representado a formação do Tuviense em 2014-2015, o Mirandela em 2015-2016 e uma equipa da Macedónia, de onde se transferiu para a União da Madeira na época passada. Ainda no desporto, uma última nota, para lhe dar conta que a equipa de futsal do Benfica continua a estagiar em São Pedro do Sul. Para hoje, na noite, no Pavilhão Desportivo Municipal, está marcado um jogo de preparação, a partir das 20 horas, um jogo que vai pôr frente à frente a formação de futsal do Benfica e uma seleção do Distrito de Viseu.